Música Olá, no EcoSol em Ação de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o conceito de gastronomia social. A gente sabe que por si só, a gastronomia carrega um conceito transformador e democrático. E quando se junta ao social, ela ultrapassa os limites da cozinha para atingir famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social ou sem oportunidades no mercado de trabalho. Tudo isso ligado à compreensão da cadeia do alimento e dos impactos das escolhas alimentares, além da importância de reaproveitar. O desperdício de alimentos é um dos grandes problemas mundiais. Enquanto mais de 30% da produção de alimentos é jogada fora, milhões de pessoas passam fome ou estão em situação de insegurança alimentar. Hoje vamos conhecer alguns projetos que auxiliam no combate ao desperdício, fornecem uma alimentação saudável e acessível e oportunidade para pessoas de baixa renda. Eu estou aqui com a Verônica Pires, que é nutricionista e coordenadora do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade e da Feira da Praça das Águas, em Niterói. E com Mabel Cunha, proprietária do Café com Amor Doceria, em Maricá. Olá, sejam muito bem-vindas. Verônica, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você conheceu a gastronomia social. Parece que foi durante a pandemia que você conheceu essa nova forma de fazer economia, que é a economia solidária. Então, conta para a gente um pouquinho dessa sua história, desse seu início na gastronomia social, por favor. Olá a todos, todas, todos. Eu sou Verônica Pires, sou nutricionista. E realmente, durante a pandemia, eu me aproximei das ações solidárias e sociais de Niterói. Em 2020, me inseri na economia solidária e conheci o coletivo de mulheres, elas na quarentena. Esse coletivo, ele forneceu, durante o período da pandemia, lanches saudáveis para a população em situação de vulnerabilidade social, na Praça da Cantareira. E hoje, assim, quais são os trabalhos de gastronomia social que você desenvolve em Niterói? Atualmente, eu coordeno o GT, que é o Grupo de Trabalho sobre Sustentabilidade. Nós discutimos como deve ser a utilização e o descarte, né, correto, do lixo dentro da nossa cidade. Como podemos utilizar todo o alimento, né, de sua forma integral. E também estou coordenando a Feira da Praça das Águas. E como que funciona essa feira, Verônica? Então, a feira, ela é gerida de forma compartilhada por mulheres que são do movimento social, né, da economia solidária. E nós entendemos que esse espaço é um espaço de colaboração, né, de todos que estão inseridos nesse espaço. E temos a participação de empreendimentos sociais e solidários na Feira da Praça das Águas. É uma feira de economia solidária, então, de empreendedores sociais de Niterói, isso? Isso, isso. Do Circuito Arariboia de Economia Social e Solidária de Niterói. Agora, vocês realizam também algumas ações solidárias, tanto o grupo de trabalho quanto a Feira da Praça das Águas? Nós, nesse período maior, né, nesse período pós-pandemia, que a gente tem falado, nós desenvolvemos algumas oficinas dentro da Casa Azul, que é o Centro de Referência em Economia Solidária, Polsinger. E vocês trabalham em parceria com o Centro Polsinger? Então, o Centro Polsinger é a economia solidária. Sim, mas aí a Praça das Águas, a Feira e o grupo de trabalho atuam também junto ao Centro de Economia Solidária, isso? Isso, exatamente. O movimento em Niterói, acho que ele é bem articulado, né, Verônica? Sim, é verdade. A economia solidária em Niterói, ela já é exemplo no país, né? E, Mabel, apesar de você não estar inserida exatamente com gastronomia social, né, você parece que passou a fazer parte também desse movimento de economia solidária, né? Vocês passaram a aceitar a moeda mumbuca no café, né? Isso. Numa parceria aí com o Banco Mumbuca, que é o Banco Popular de Maricá, né? Eu queria que você contasse pra gente como que foi essa parceria, como que surgiu esse convite do Banco Mumbuca, não sei se foi através do banco mesmo ou se teve algum intermediário, e como que foi e tem sido a aceitação dessa moeda no café. Olá, tudo bom? Eu me chamo Mabel, sou proprietária do Café Com Amor, do Seria, aqui em Itaipu, a Sumaricá. E, então, o Banco Mumbuca, na verdade, o café, ele veio pra Itaipu, a Sul, depois da pandemia, em 2020, em julho, em maio, na verdade. E nós conhecemos o coletivo Colmeia Maricá, que é o coletivo de mulheres empreendedoras aqui em Itaipu, a Sul. E, através da colmeia, nós fomos inseridas a uma mentoria no Banco Mumbuca, né? Que é de economia solidária, que, inclusive, é um grupo semente que está sendo gerado pelo banco. E nós estamos fazendo parte dessa economia, através dessas mentorias que estão havendo dentro do banco. E, através disso, nós começamos a aceitar a moeda social, que é o Mumbuca, e o PAT, que também foi oferecido na pandemia para os micros e pequenos empreendedores de Itaipu, a Sul. E, através dessa junção da colmeia com o Banco Mumbuca, nós começamos a abrir o nosso espaço para que a colmeia fizesse eventos aqui, feiras, para dar oportunidade a essas mulheres, que estavam passando por essa pandemia, de expor os seus produtos aqui dentro do café. Então, a gente cedeu o solo, sem cobrar nada. E, através disso, nós conhecemos três meninas, três empreendedoras, que faziam parte desse evento. E elas se uniram ao café e fizeram uma loja colaborativa dentro do nosso espaço. Já tem dois meses que elas expõem os produtos dela aqui dentro do café. É, agora, além da moeda, você também está com espaço colaborativo dentro do café para poder expor aí os produtos locais, é isso? Isso mesmo. Elas produzem, no caso, é uma saboaria vegana, uma com pratas e semi-joias e a outra é com crochê moderno. E como que nasceu o Café com Amor da Seria, Amabel? É, então, o Café com Amor, ele nasceu do sonho da minha irmã, da Mel, de levar as delícias que ela fazia, que era brownie, bolo, essas coisas. E aí, nós resolvemos criar o Café com Amor. Na verdade, ele não nasceu aqui em Maricá, ele nasceu em Belco Roxo, na Baixada Fluminense, que era onde nós morávamos. E, em janeiro de 2020, nós viemos para Itaipuçu, porque nós já tínhamos casa aqui e decidimos trazer o Café com Amor para Itaipuçu. E estamos aqui já há um ano e meio, levando muitas gostosidas para a cidade. E quando que vocês perceberam, assim, que a aceitação da moeda social podia ajudar a alavancar o negócio de vocês? Então, quando nós viemos para cá, eu já conhecia o projeto da moeda social, né? E a gente sabia que era uma coisa que faria com que o café tivesse oportunidade de agregar a parte financeira, porque a moeda, ela pode ser utilizada dentro do próprio município. Na verdade, ela vai para uma conta social e você pode ajudar os seus amigos. Como, assim, por exemplo, o Café, ele utiliza toda a entrada do Mumbuca só para hortifruti, para supermercado, todas essas coisas que geram dentro do próprio município, entendeu? Então, é uma oportunidade que a gente teve de deixar circular a moeda dentro do próprio município, ajudar os outros empreendedores que também passaram pelas mesmas dificuldades que o café, né? É, os empreendedores e a população, acredito, que de Maricá, né? Fazer essa economia circular ali internamente, eu acho que deve ser uma ajuda e uma colaboração para todos, né? Tanto o governo, município, né? Empreendedores e acho que a população seria isso. Você que está aí, que mora aí, né? E trabalha com a moeda, você sente isso? Sim, é. A população, ela ajuda bastante, né? Ele, inclusive, o Mumbuca, ele tem uma moeda que é para as pessoas de baixa renda, no caso, né? Ele é dividido, tem uma parte do Mumbuca que foi feito para as pessoas de baixa renda e o PAT é uma outra moeda que foi criada para, na verdade, ajudar nós, os microempresários que estavam passando por problemas na pandemia, entendeu? Então, assim, o Mumbuca, ele é muito importante principalmente para a população de baixa renda. Ia te perguntar justamente isso, em relação ao PAT que você tinha citado no início, né? Então, além da moeda Mumbuca, tem também a moeda PAT, é isso? Isso, é. É o programa de assistência ao trabalhador que seria o microempresário, quem era MEI, ele fez um cadastro e ele conseguiu receber esse valor, que, inclusive, hoje são 600 Mumbuca para poder ajudar, que algumas empresas não estavam conseguindo pagar os funcionários, essas coisas. Então, a maioria dos empresários de Maricá, eles tiveram esse auxílio do PAT. Como se fosse o Bolsa Família ou alguma coisa desse tipo, recebem mensalmente 600 Mumbuca. Ah, que legal. E aí, só para empreendedores sociais? Sim, isso mesmo. Só para quem tinha MEI. E, Verônica, qual que é a proposta da Feira da Praça das Águas? Eu acho que vocês estão, pelo menos parece que estão com uma vertente cada vez mais sustentável, é isso? Se pudesse falar para a gente desse trabalho de vocês. Então, a Feira da Praça das Águas, ela foi uma proposta a partir do grupo de trabalho de sustentabilidade. E o objetivo da feira é que ela seja, né, na sua constituição, o mais sustentável possível. Os empreendimentos, né, utilizam materiais de reaproveitamento, os materiais que deveriam ser descartados, né, e com destino para o lixo, são utilizados em construção de novos produtos, né? E isso a gente entende como sustentabilidade. Na feira também nós temos a barraca da sustentabilidade. Elas são desses produtos, né, gerados nas oficinas e de doações desses empreendimentos, né, que são os empreendimentos de economia solidária. O objetivo, tá, dessa barraca, ele tem como objetivo custear o subsídio dessa oficineira que oferece o seu dia, né, de oficina para ensino, né, a outras pessoas. Então, o objetivo seria para custeio de passagem, de almoço. Esse nosso entendimento é uma forma justa, assim, de contribuir com essa pessoa, né, que vai dar a oficina. Na feira nós temos artesanato, gastronomia, arte criativa e cada vez mais nos surpreendemos, assim, com empreendimentos diversos, né, nas suas formas de fazer a sustentabilidade. Mas de que forma que vocês têm trabalhado a sustentabilidade, além desses exemplos que você deu aí para a gente? É só na feira? Como é que funciona o trabalho do grupo em si? Então, o grupo, a gente discute a questão do reaproveitamento de materiais, utilização, né, para construção de novos produtos, seria construção de tapetes, por exemplo, de tecidos que seriam descartados, construção de novos materiais. O grupo, ele debate o conceito e eu acho que vai orientando ali os produtores, é isso? Exatamente, exatamente. E a feira funciona qual dia e qual horário, Verônica? Então, a feira funciona, sextas-feiras, nós funcionamos a cada 15 dias, de 8 da manhã às 16 horas da tarde. Tá certo. Mabel, você tinha falado que vocês ingressaram, né, no projeto da moeda Mumbuca, através do projeto Sementes do Banco Mumbuca, né? Eu queria que você falasse para a gente, esse projeto Sementes, ele é tipo uma incubadora? Além da moeda, dessa aceitação, existe alguma outra parceria do banco, com cursos de aperfeiçoamento para o negócio em si? Isso, o Sementes é uma incubadora, né, ele foi lançado agora esse ano, é o primeiro projeto do Banco Mumbuca e nós estamos fazendo parte. São alguns segmentos, tem o segmento de costura, e nós estamos no segmento de alimentação, né, por conta do café. Então, nesse Sementes, são dados, todas as semanas eles fazem reuniões com o grupo, onde eles passam ajudas para o comércio em si, no caso, né, cursos, mentorias. São várias reuniões semanais, onde nós estamos aprendendo como administrar o nosso negócio, como administrar a parte de higiene da cozinha, essas coisas, entendeu? Então, é um empreendimento bem legal para o café. A gente está bem feliz, porque tem ajudado bastante para a gente, principalmente a parte de gestão, né? E o Banco, ele, essa incubadora em parceria com a Prefeitura de Maricá, né, e está sendo bem legal para a gente. Hoje somos cinco pessoas. É, você citou aí que tem ajudado bastante na parte da gestão, né? O Banco, ele atua com alguma consultoria? Quando vocês têm alguma dúvida em relação ao negócio, vocês conseguem fazer essa consulta também? Sim, então, nós estamos sendo assistidos por contadores, né, por uma advogada e uma contadora especializada em e-mail. E aí, toda semana, nós temos encontros, onde eles falam sobre gestão, essa parte toda, entendeu? É bem, está sendo bem legal para o café e para os outros empreendedores que estão participando, que é uma confeiteira, uma outra que trabalha com geleias e, assim, está sendo bem importante para o café. É um grupo, então, eles reuniram cinco empreendedores? Isso, é um grupo que foi selecionado pela Colmeia, né, que é o grupo que a gente faz parte. E aí, esses empreendedores estão participando dessa incubadora. Ela finaliza agora, em novembro, se não me engano, e está sendo bem importante para o café. Eu imagino que seja. Você citou aí que foi um grupo selecionado pela Colmeia, né? Se você puder falar para a gente um pouco do trabalho, o que é a Colmeia em si? Então, a Colmeia, ela existe desde 2018, aqui em Taipuá Sul, em Maricá. Ela foi fundada pela Thaisa, que é a presidente, né? E é um grupo só específico de mulheres empreendedoras. E esse grupo, ele foi formado para que a gente possa trocar, fazer workshop, experiências. E aí, através da Colmeia, a gente faz feiras, expõe feiras no município. Inclusive, agora, a gente tem utilizado bastante a lona cultural de Taipuá Sul para essa exposição. E hoje tem um instituto, a Colmeia tem um instituto, onde ela ajuda mulheres em vulnerabilidade, ajuda pessoas de baixa renda. No instituto tem um bazar, onde a gente arrecada roupas e faz venda para ajudar, entendeu? Então, assim, essa é a participação da Colmeia no município. É, parece que a Colmeia já é um movimento bem ativo no município de Maricá, né? Então, já deve ter uma boa entrada aí na prefeitura, no banco, e aí consegue fazer esses grupos, esses outros projetos em parceria, né? Para também ajudar o empreendedor local, é isso? A Colmeia, ela, em parceria com a prefeitura e o Banco Mubuca, ela tem ajudado bastante as mulheres aqui de Maricá. É, eu vou interromper esse nosso bate-papo por um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí não.